O fim de semana antes do Natal e são várias as opções para comprar presentes. Quem quiser fugir das grandes filas dos shoppings e do centro da cidade. Tem como uma das opções uma feira de artesanato que acontece até amanhã no Parque Augusto Franco em Aracaju. A sombra das árvores no Parque Governador Augusto Franco, 50 expositores de 8 municípios sergipanos vão expor seus trabalhos até esse domingo. Primeira-feira que nós estamos fazendo, em espaço assim livre e aberto, e vai acontecer no dia 20, que é hoje, 21 e 22 até domingo, às 21 horas de todos os dias. Encerra 21 horas, das 14h às 21h. Dona Graça trouxe panos de prato, jogos americanos, porta-talheres, vários produtos que ela mesmo produz em casa. Acaba nos favorecendo sim, porque o artesão sergipano, como é que se diz, apesar de viver na informalidade alguns, mas é um meio de renda para muita gente. Então, de qualquer maneira, é um empreendimento. A Luzia trouxe bolsas, capas de almofadas e artigos de decoração, produzidos em Simão Dias, no interior do estado. Uma boa expectativa, esperamos que a véspera do Natal, que se aproxima, então as pessoas venham nos visitar e conhecer o nosso artesanato, porque Simão Dias, o Sergipe é muito rico, é um artesanato belíssimo, é encantador. A feira vai até este domingo, sempre das 2h da tarde às 9h da noite, com apresentações musicais e com comidas típicas. Simão Dias. Simão Dias.